A gente volta a falar da operação reatividade deflagrada pela Polícia Federal para combater fraudes contra o INSS. A polícia confirmou que mais de 2.400 benefícios foram reativados indevidamente, resultando no prejuízo de mais de 100 milhões de reais. Todos os detalhes ao vivo agora, com ele o repórter William Stavares. Williams, é com você. Verdade, Douglas. A gente vai obter mais informações sobre essa operação, ao conversar agora com o delegado da Polícia Federal, Dr. Jorge Eduardo. Dr. Jorge, sobre essa operação, como foi que a Polícia Federal iniciou essa investigação? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, nós recebemos informações do Núcleo de Inteligência da Previdência Social, aqui em Alagoas, de que haveria a possibilidade de um modus operandi que já se repetia em outros estados estar acontecendo aqui em Alagoas, no qual as quadrilhas, essa organização criminosa, ela implantaria um dispositivo físico dentro de uma agência da Previdência, no caso, a agência da Previdência de Penedo, e com esse dispositivo físico eles logravam obter as senhas dos servidores do INSS, e com isso reativar benefícios que estavam desativados e conseguir efetuar os saques e causando assim prejuízo à Previdência. Algumas prisões já foram realizadas? Na verdade, a gente está cumprindo no dia de hoje, são mandados de busca e apreensão, são três mandados de busca, não temos mandado de prisão, não quer dizer que em outra etapa da investigação eles não possam vir a ser representados e deferidos pelo juízo, mas nessa etapa a gente ainda está prospectando provas, a gente está colhendo alguns elementos, e foram cumpridos os mandados tanto na cidade de Penedo quanto na cidade de São Paulo. O que foi decisivo, doutor Jorge, para a Polícia Federal chegar até essa denúncia? Bom, houve uma interceptação do sinal clandestino provocada por esse roteador, e quando nós estivemos na agência nós encontramos esse dispositivo físico, fizemos a apreensão e foi feita a perícia, daí a investigação seguiu até chegar nas pessoas que estão sendo pacientes do mandado de busca hoje, que são envolvidos diretamente com a fraude. Essa organização tem pessoas aqui de Alagoas, de fora de Alagoas? Sim, nós temos pessoas tanto de Alagoas quanto residentes em São Paulo. A investigação segue, o principal momento agora é de análise desse material que vai ser apreendido, nós também temos que finalizar a quantificação do prejuízo, até agora nós já temos mais de 2 milhões, praticamente 2 milhões e meio de reais de prejuízo causado à Previdência, e digo que esse prejuízo poderia ter sido muito pior, o INSS foi bastante efetivo, quando detectou essa possibilidade de fraude, ele já saiu bloqueando os benefícios que teriam sido reativados clandestinamente e evitou um prejuízo bem grande, na ordem até de 105 milhões de reais, que era o previsto caso todos os benefícios que foram reativados fraudulentos, de forma fraudulenta, tivessem sido efetivamente sacados. Então foi um trabalho eficiente do INSS nesse sentido. Existe, doutor Jorge, a participação de algum servidor? Não, mas a gente investiga a possibilidade de vigilantes estarem envolvidos, a gente está trabalhando com essa hipótese de forma muito forte, e por enquanto os servidores que tiveram as suas senhas capturadas são vítimas, são vítimas tanto quanto a própria Previdência como instituição. A operação está em andamento? Está em andamento e ela deve prosseguir com a análise agora do material que foi apreendido. Muito obrigado pelas informações do senhor aqui ao Balanço Geral, portanto Douglas, mais uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Eu volto com você.